Como é que fala? Eu fiz o cosplay do... Nossa, como é que eu não entende? Do Sai, do Sai de Naruto, que ficou no lugar do Sasuke no time 7. Então, eu fiz o cosplay dele também uma vez. Denise, obrigada pela Rosa, obrigada quem mandou presente, viu gente? É que eu tô lendo mensagem por mensagem, aí eu... Mano, vocês não tem muito sotaque baiano. Eu misturo sotaques, na verdade. Ou eu não tenho sotaque nenhum, ou eu tenho sotaque carioca, sotaque baiano, sotaque... É, às vezes eu puxo R. Tipo, sei lá, porquê. Eu não sei falar porquê. Eu tenho que forçar. Porquê. Aí eu falo porquê. Aí eu misturo tudo, não sei porquê. Denise, obrigada por seguir. Nossa, você ainda é por aqui? Ainda estou aqui. Me adiciona no Mine. Depois você me manda no privado, ou aqui, ou no Insta, ou em algum lugar que eu te adiciono. De boa. Ela é baiana, só falta mostrar a rede. Mário, você aqui de novo, velho. Ele tá me atentando com essa porra de rede desde ontem, mano. A rede tá ali na sala. Finalmente encontrei uma pessoa que me convém. Oi, Caio. Tudo bom? Cuína. Que cuína? Veio soltando seguindo o feteu. Obrigada por seguir. Passar bem. Tchau, tchau. Se você não tivesse dito, não queriam adivinhar que você era da Bahia. É verdade. Tem gente que fala mesmo. Você é aniversário esse ano ou já fez? Vou fazer. Em junho. No aniversário, tá? No São João. Vou mandar aqui. Beleza. Acabou as mensagens. Eu tava lendo desde lá de cima. Tá vendo? Eu não deixo ninguém no vácuo. Eu não ignoro ninguém. Esse aí é de onde? Da Bahia eu sou de VCA. VCA, VDC. Depende de como conhece. Eu vou anotar o seu aniversário. 27 de junho é meu aniversário, tá bom? Você é antissocial? Depende com quem eu tô. Tipo assim, se eu estiver sozinha num lugar que eu não conheço ninguém, eu não vou ficar sorrindo pras paredes, né? Eu vou ficar quieta no meu canto. De boa. Agora, se eu estiver com amigos, essas coisas, amigos assim que, né, eu já tenho mais intimidade, aí eu fico de boa, véi. Mandei 200 curtidas. Você é foda. Pode pá, é nóis. Então, tô comendo a carajé. É como? Comi esses dias atrás, inclusive, que meu pai trouxe pra mim. Você é da capital, aham. Tá em live desde que horas? Desde 7h22. Eu tô em live. 27 de junho? Exato. É o meu aniversário, tá, gente? Você faz live jogando? Não. Infelizmente, queria muito fazer. 8 mil curtidas, véi. Cês são foda, mano. Olha eu aqui passando fome de acarajé e cê aí comendo. Cê gosta? Tá barril, pivéi. Tá barril dobrado, boy. Cê é louco. Igual o meu. 27 de junho. Olha. Pera. É. É. Clara, pô. Clara. Ela é bem atenciosa. Ah, eu sou, véi. Eu gosto de conversar com vocês. Eu não gosto de deixar ninguém no vácuo. Eu já fui a pessoa que ficava comentando nas lives e não era respondida. Eu sei como é. Mas eu tenho alergia a camarão, então eu tiro. Eu amo camarão, véi. É o que eu mais gosto na acarajé. Bia, obrigada por seguir, Bia. Cê é foda, mano. Você que vai preparar seu almoço ou você vai ter que esperar seu pai? Eu que preparo. Dalva. Dalva. É um pincher. Que pincher? Já comeu o estrogonofe de camarão? É perfeito. Perfeito. Minha comida favorita é estrogonofe. Se alguém fazer um dia pra mim, eu caso. Qualquer estrogonofe. Estrogonofe de frango, estrogonofe de carne, estrogonofe de camarão, estrogonofe de tudo. Adoro. Oi, você tem vontade de conhecer Noronha? Eu acho que eu tenho por causa da minha família, véi. Minha família já viajou pra um bocado de lugar. Que está latindo. Não, meu colopsito. Cadê? Olá. Caralho, você achou que era um pinche? É o meu colopsito. Ah tá, eu achei que você estava falando da cidade. Então não. Não tem. Se eu como isso, eu morro. Cara, prato cheio de veneno mesmo, verdade. Me fale aí, o que você acha da atuação entre China e Taiwan? Tem opinião formada da situação, no caso, foi mal ali e errado. O que você acha da situação entre China e Taiwan? Não tenho opinião formada, véi. Eu quase não acompanho. Ó meu cabelo. Nossa, meu cabelo tá lindinho. Eu vou lavar ele hoje. Só aqui na frente que tá feio. Qual o nome dela? Zetsu. É porque ele é preto e branco, então eu coloquei Zetsu em relação ao da Akatsuki. É macho. Mandei mais 300 curtidas. A minha mãe fez um vatapá de camarão. Ótimo, também amo camarão. Vatapá. Nossa, mas sua mãe é incrível. Você pretende viajar pra algum estado depois de terminar a escola? Olha, eu pretendo arrumar o que eu quero, tipo, ser o que eu quero, sabe? Vou estudar e tal, e depois eu começo a viajar. Como é seu nome verdadeiro? Hum, sei não, hein? É você que vai chamar a polícia porque eu cheguei pra roubar seu coração. Não. Zetsu é o meu nome. Sim, eu ouvi. Oi, linda. Oi, Carol. Tudo bom? Pode te chamar de Carol? Carolina. Peppa, seu sorriso é marcante, hein? Ah, obrigada. Eu me sinto muito bem quando elogio o meu sorriso. Eu não gostava dele. Mayara. Bom dia, Mayara. Tudo bom? Obrigada por quem tá curtindo. Dez mil curtidas. Nem fodendo. Nossa, velho. Achei que eu me emocionei. Peraí. Olha isso, velho. Me emocionei real. Vocês são foda, velho. Tive que levantar. Você lê fanfic? Leio. Meio de verdade. Parabéns aí. Obrigado, velho. Vou ter que sair da live, gatinha. Beleza, Manu. Me manda mensagem no WhatsApp depois, hein? Você tem Insta, fofa? Tenho. Tá no... É o mesmo nome do TikTok. É... E tem o coisinha no perfil também. É só você apertar que você vai pro perfil. Então você já viu Jinx? Já. Gente, você tá lendo essas coisas? Carlos Eduardo seguiu. Oi. Obrigada por seguir. Me emocionei, velho. Dez mil curtidas. Caramba. Vocês são foda, velho. Nossa, você é tão linda. Obrigada. Que estado você vai querer viajar? SP? Rio de Janeiro? Olha... É... Eu tenho vontade de ir pra São Paulo. Inclusive, a minha mãe tá lá. E... E eu queria ir pra lá pra me conhecer a 25 de março. Queria muito, muito mesmo. Peraí, deixa eu fechar aqui que tá muita luz, né? Pera. Tá bom assim, né? Acho que tá. Você é incrível, garota. Ah, obrigado. Que fofo. Ryuki. Obrigada por seguir, Ryuki. Bora 20k dobrar a meta. Ó, que fofo, velho. Obrigada. E aí, Peia e Ryoki? É Ryoki ou é Ryuki que se pronuncia? Sim, voltando pra situação de guerra, você sabe que... Oh, obrigada pelo presente. Coraçãozinho. Que a China é aliada da Rússia. Aham. Eu queria ir pra Liberdade. Perfeito. O segundo, Ryoki. Ah, é Ryoki. Tá bom. Gostei do nome. Eu gosto de nome curto. Amo nomes curtos, velho. Luciano, obrigada por seguir. Oi. Só ameaças de guerra é, né, gente? Eu procuro sempre não me preocupar muito, porque não envolve aqui. Sabe? Não envolvendo aqui. Eu penso assim, eu vivo no sentido de, se não é comigo, eu não ligo. Tá ligado? Só esses negócios de... Eu não vou mostrar meu pé, caralho. Só esse negócio de massacre com as criancinhas que mexer comigo, porque... Em creche, velho. Hipoteticamente, pode acontecer. Pode. Não aconteceu daquela vez? Pode acontecer de novo. Qual é o seu tio? O meu tipo? Olha, eu gosto de caras sérios, né? Que, tipo assim, não fica tratando a amiga como se fosse namorada. Tipo assim, a pessoa fica, oi vida, que não sei o que, oi amor, que não sei o que, só pra amizade, sabe? Eu odeio isso. Porque eu tenho a síndrome da exclusividade. Então, se for pra me tratar como eu trato a qualquer uma, eu não gosto. Deixa eu ver o que mais. Gosto de caras inteligentes, que estudem, que tem visão de futuro, que se cuida, tá ligado? Que não... Sei lá. Tem os mesmos gostos que eu, gosto musical, que gosto de ler. Ah, velho, eu sou bem vibe, assim. Porque é bom, sabe? É bem melhor do que você arrumar um drogado do caralho. Meu Deus. Vou usar autoclique. Caralho, pra dar curtida? Que isso, obrigado por ler o meu Nick Game. De nada, velho. Eu gosto de nome curto, é bem legal. Parabéns, Pê. Obrigado. Ele é muito legal, velho, de verdade. Obrigado, cara. Pê, mostra o pé. Eu não vou mostrar o meu pé, vai. Caramba, qual o seu gosto musical? O meu gosto musical é Chase Atlantic. Eu tenho mais a vibe deles. Chase Atlantic. Músicas, assim, mais inglês. Desse jeito. Eu gosto de rock, rock clássico, rock atual. A C.D. Seagulls and Roses. Como é que é o nome? Metallica. E todo o resto. É porque, por agora, assim, pra me falar, eu não lembro direito. Deixa eu ver. Acho que só. Tô triste. Por que você tá triste, mano? O pessoal me chama de gato dourado, muito quieto. Tem vibes pra música, eu gosto de ler chá. Às vezes é chá. Eu aprendi a gostar de chá porque eu fui ler livro. Eu fui numa livraria. E lá na livraria é assim. Você tem, você senta no lugar lá. Você senta no lugar. E aí ele vai te dar a comida de acordo com o seu livro. Aí eu escolhi um livro que era bem vibe, assim, sabe? Bem coisa de TikTok mesmo. Que eu só não lembro o nome porque já faz uns meses. E eu já li muitos livros de lá pra cá. Mas eles me dão chá. Tipo assim, eles dão chazinho de, acho que foi camomila. E aí eu gostei. Aí eu... Mas antes eu não gostava de chá, eu odiava. Não pensem em merda, tá? Se vocês vêm com papo, ó... Tô triste. Já perguntei o porquê. Você gosta de Joji? Qual? Depende. Tem o Joji aqui do TikTok. Tem o Joji do anime. Depende. Ponte, metal, gosto. Meu amigo vai operar. X-Atlantic é bom pra caralho. É incrível. É incrível. Eu sou totalmente a vibe de X-Atlantic. Minha vibe é ele. Meu jeito, meus gostos. Vocês ouvir X-Atlantic, vocês sabem como eu sou. É o combo, kkk. Vai ler um livro. Eu compro chá, mano. É muito perfeitinho, na moral. Sim, eu gosto de chá. De... Como é que fala? De milkshake. De achocolatado. Chocolate quente. 505. Não preciso nem falar, né? Achei que só eu. Conheci essa porra. Uma doença chamada hérnia. Você mora na Bahia? Moro. Você tá ligado aqui pra uma guerra tendo... Ah, o povo tá falando de guerra ainda. Ah, gente. Eu gostei de fazer live aqui. Vocês são bem legais. Entrou, eu acho que só uma pessoa idiota. Na outra live. É porque eu fiz uma live hoje, eu tive que encerrar porque bugou o coisinha e aí eu voltei. Aí entrou uma desgrama lá. Vou ir dormir agora. Amei te conhecer. Também amei te conhecer. Obrigada por ter curtido. E por ter elogiado o meu sorriso. Isso é foda. Perfeitos, né, velho? Tem outra música que eu esqueci dela agora. São perfeitos. São incríveis. Ui, deixa eu ficar aqui. Por causa da luminosidade. Conversar com o pessoal é muito bom. Eu vou ser a última pessoa a sair. Tá sem nada pra fazer, né? 15k mostra o pé, beleza? Por que mostrar o pé, mano? What the fuck? Teve uma pessoa que entrou e ficou falando do meu cabelo, tá ligado? Porque, tipo assim, aqui eu não fiz nada no meu cabelo. Eu não penteei, eu só acordei, liguei a live e só. É que eu tô do mesmo jeito que eu acordei. Aí, tipo assim, o povo... A menina, no caso, tava falando mal do meu cabelo. Só que eu nem liguei. Porém, é chato, né, velho? E entra um povo assim, ó, sem noção. Não sejam esse tipo de pessoa na live dos outros. É horrível. Eu não me atinzo assim, não. Porque eu nem conheço a pessoa. Então, eu não dou muita ligância. Mas é só de saber que a pessoa é assim. É chato. Ué, vender. Ah, mano, tem... Sei lá. Com todo respeito, seu cabelo tá lindão, chefe. Obrigado, mano. Tá ficando gripada, tô... De novo, pela segunda vez, num mês só. Meu cabelo é bonito mesmo. Eu adoro meu cabelo. Minha autoestima é meu cabelo. Por causa do corte. Oi, filho. Vem cá. Minha mãezinha. Obrigado, João, por curtir a live. Nossa senhora, tô ficando gripada, é real? Gosto de músicas como Kamaitashi e quando bate aquela saudade. Kamaitashi é bom. Teve uma vez que o Kamaitashi me notou. Que... Tipo assim, o Kamaitashi, ele tinha postado uma música. Eu postei uma música, na verdade. E aí... É... Eu postei uma foto minha com a música dele e marquei ele, né? Eu era bem fãzinha dele, assim. Aí ele viu e curtiu só. Já fui notada por ele. Mesmo que seja pouca coisa, né? Mas... É bom saber que ele viu, pelo menos. Curte o Lil Pipe? Já curti. Tá linda de qualquer jeito. Obrigada. Esses olhos são lindos, mano. Seu cabelo, o corte perfeito. Obrigada, Ryo... 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 Hum... Link Park. Nalda é você, yes. Cuxi X tentasse ou não? Ele não. Mas eu já ouvi muito também. Enviou o coroazinho. Do nada, véi. Obrigada, mano. O povo na escola tava me apelidando de Harry Potter. Por causa do óculos. Qual músculo do Lil Pipe você gosta? Eu não sei o nome, mas é uma das mais conhecidas dele. Não tô lembrando o trecho. É porque eu já convivi com muita pessoa que só assistia... Dicção, pera. Que só assistia Lil Pipe. Assistia, assim, de vídeo, de história dele, entrevista, essas coisas. E ouvia as músicas dele o tempo todo na escola. Aí eu acabei gostando também. Mas tem uma música dele que é uma das mais famosas. Tipo, direto apareceu no TikTok pra mim. Esbarrei aqui o dedo. O meu... Você parece um pouco com sua mãe. Legal. Deus é mais. Está shopping. É boa. Prefiro as músicas da Belzinha. Que Belzinha? Opa, e aí? Tudo bom? Você curte funk? Depende. Tem funk que é legal. Tem uns funk que não tem nada a ver. Aí, gente. Calma aí. É por causa da luminosidade, né? Pra não ficar ruim. A qualidade da live tá boa? É por causa da câmera. Minha câmera tava toda... Obrigada por seguir. Ao contrário, sai ele. Isso aí. Obrigada quem tá curtindo a live também. Quase 15 mil curtidas, véi. Vocês são muito da hora. Eu amei fazer live aqui. O pessoal é bem legal. Vocês. Da Billie Eilish. Ah, véi. Minha inspiração é aquela menina. Meu estilo é inspirado nela. Só que aqui não tem muita roupa. E eu não acho na Shane. Ela deve mandar fazer as roupas. Não é possível, mano. Mas eu queria ter um estilo igual o dela. A meta é essa. Qual a marca do seu celular? Motorola. Mano, eu vou dar uma bela jogada aqui no Warzone. Mesmo estando ruim. Se aparecer na minha faia, eu entro. Tá bom. Tá ótima para propósito. Obrigada. Nossa, velho. Calma aí que eu tenho que amarrar esse bagulho aqui da janela. Tá atrapalhando aqui. Foi. Daqui a pouco eu vou ter que sair também. Você usa Discord. Eu uso. Mas só para ir cá com os amigos para jogar. Eu não tenho servidor. Não fico em servidor. Eu só estou no servidor do Golarte. Quem for do servidor do Golarte. Se alguém usar Discord e for do servidor do Golarte. Do TED. É só pesquisar o mesmo nome do TikTok. No servidor que vai aparecer eu. Bota lá. Arroba. A Ampeple que aparece. Calma aí. Você tem irmãos? Tenho. Tenho três. Eu tenho o mais velho. Tenho a minha irmã. Que é a do meio. Depois vem eu. E tenho a minha irmã. Que é parte de pai. Que ela é a mais velha de todo mundo. Meus estilos. É muito menino de vilarejo. Cores terrosas. Sobretudo. E etc. Mas eu moro no fim de inferno. O jeito que vocês se referem, velho. Aonde vocês moram. Eu... Como é que fala? Eu... Na moral. Vou fazer exame. Para ver se eu tenho TDA. Bagulho de TDA aí. Vou fazer exame. Não tem condicional. Eu esqueço. O que eu vou falar do nada. Calma aí. Ah tá. Sobre o estilo de vilarejo. E cores terrosas. Eu gosto também. Inclusive tem um pessoal. Tem umas meninas no Instagram. Que eu sigo. Que são desse jeito. O estilo delas. Oi meu amor. Lindo de mãe. Oi. 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 Muito boa a sua live. Vou sair agora. Tá bom. Volte sempre. E obrigada, viu. Por seguir e curtir a live. Sim. Famoso. Daqui a pouco eu vou ter que sair também. O celular tá a 15%. Obrigada por seguir, Caio. Vocês são muito legais, velho. Depois. Se vocês quiserem. Claro. Vocês vão no meu último vídeo do TikTok. Que eu postei um videozinho lá. Bem grige. Bem biscoitano assim. Aí vocês. Só ajudem lá também. Se quiser. Se não quiser não precisa não. Só de você estar aqui tá de boa. Você tá sozinha em casa? Não. Quer dizer. Tecnicamente tô. Meu pai saiu pra trabalhar. Mas eu não tô sozinha. Eu tenho meu cão de guarda. Pê. Você acredita em Deus? Eu sou neutra. Filho. Você tá malinando, meu amorzinho? Não. Vem cá. Me dá tchau pro pessoal. Ui. Ui. Ele ficou me olhando parecendo que vai me matar, velho. Ui. Ui. Ele é todo psicopata, ó. É sim, mãe. Meus comentários não tá indo. Agora que eu vi. Eu vi. Eu vi agora esse daí, no caso. Se você mandou mais alguma coisa, eu não vi não. Oi, SD. Tudo bom? Bom dia. De novo. Que carinho. Ele me lembrou de Justin Bieber. É doido. Uma hora ele quer carinho, uma hora ele me morde. Oi. Uxi. É doido. Tudo bem, você. Eu tô bem. Obrigado pelo chocolate. É doido, parceiro. Muito bonitinho ele. Ele é carinhoso comigo. Vai pra gaiola. Vai pra gaiola. Vai pra gaiola. Vai. Vai. Vai pra gaiola, rapaz. Vai. Vai pra gaiola. Pra gaiola, não é pra parede, não. Vai pra... Meu Deus. Nove chocolate, cara. E ó que você é foda. Muito bonitinho ele. Sim. Tudo bem, você. Eu tô bem. Eu não sei se eu já respondi, mas se eu respondi, eu tô respondendo de novo. Eu tô bem, hein. Mano, eu acho que eu vou começar a fazer live todo dia, véi. Ou se não, tipo, qualquer... Eita, porra. Bati o dedo. Qualquer hora que eu... Que eu tivesse ensinada pra fazer, eu abro aqui pra conversar com vocês. Você estuda ainda? Ainda. 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 Mano, eu queria muito saber... Ô, Rioque. Já que você está mandando presente, eu queria saber uma coisa. É... Como é que ganha as moedinhas do TikTok, véi? Porque, assim... Eu sei que tem como recarregar, mas tem gente que não recarrega. Aí tem como ganhar de graça? Acho que tem, porque eu ganhei uma vez só. De graça. Mas eu não lembro como. Tá em qual série? Se eu falar, né? TikTok... Cai. Nossa, eu estava vendo seus vídeos. Você sem óculos é muito gata. Muito gata. Com todo respeito. Ah, obrigada. O óculos eu botei terça-feira. Quer ver? Eu vou tirar, ó. Pera aí. Tirei. Nossa, eu não enxergo nada. O óculos eu botei... Eu não enxergo. Pera aí. O óculos eu botei terça-feira. É recente. Botei. Com óculos fica muito charmoso. Eu também achei, velho. Acho que é por isso que eu estou fazendo live. Tipo, a autoestima... Deu uma aumentada, sabe? Não fica aquele rosto... Sem vida. O óculos dá o charmezinho. Cadê? Agora eu entendo as meninas que usam óculos. Que gravam vídeo pro TikTok. Eu estou desse jeito agora. Aprender de fazer faculdade de quê? Eu quero fazer faculdade... Pra me formar em astronomia. No momento, eu estou fazendo 14 cursos. Agora eu estou fazendo coreodral. Já passei do simplificado pro avançado. Já estou no avançado. Já estou quase terminando. Eu acho que na próxima sexta-feira eu termino. O curso, né? De coreodral. Passei pelo curso de programação. Aí depois vai vir curso de... Eu não sei o próximo curso. Mas, tipo... É um bocado. Aí, tipo... Eu estudo, velho. Eu estudo. Eu sou dedicada. Por isso que eu gosto de ler e tal. Eu querendo fazer de moda. Ah, é bom. Tipo assim, você quer fazer a faculdade de moda? Acho que é por isso que você gosta da Billie Eilish, então. Billie Eilish, Billie Eilish. O estilo dela é muito foda, velho. Eu queria estar com... Com outro celular aqui pra me colocar uma musiquinha. Ficar bem vibe de fundo. Mas aí eu não tô. Minha unha ainda tá doendo. Eu tenho que colocar gelo. Cadê? Não dá pra ver, eu acho. Cadê, velho? Aqui. Tá pouco, mas o sangue ainda tá preso. Aí eu vou ter que colocar gelo. Vou fazer de moda, com certeza. Mas aqui na minha cidade não tem. Ah, então você vai ter que ir pra outra. Isso é chato. Aqui também não tem o curso que eu quero pra astronomia. Aqui só tem esses 14 cursos, que é o básico. Que vai me formar pra qualquer coisa, né? Eu vou estar preparada pra fazer qualquer coisa. Mas o que eu quero mesmo é astronomia. Imagina eu virar uma Albert Einstein 2.0. Depressão. Depressão. Caramba, velho. Ó meu cabelo. Eu tô pensando em cortar. Ó, o que que vocês acham? Vocês acham que eu deixo meu cabelo assim, ó, do tamanho que tá? Ou vocês acham que eu corto ele aqui mais pro pescoço? Bem aqui, ó. Aí ele vai ficar assim, ó. Vai ficar só esse de cima da minha mão. Aí eu vou e desfio igual a foto de perfil. Só que não vai ficar aqui, né? Igual o dela é o dela é na orelha. Eu quero aqui no pescoço. E aí eu faço o corte dela. Boa sorte. Deve se garantir em matemática. Me garanta. Eu mostrei um livro pro pessoal na outra live. Corto. Corta. Vou cortar. Eu só quero saber o corte. É porque, tipo assim, o meu corte é o Wolf Cut. Ele é lobo fofo. Então ele é bem desfiado e tem as ondinhas. Só que agora ele tá feio porque cresceu e o corte desmanchou. Aí eu vou ter que cortar de novo. Mas eu quero cortar igual o da Shizu. Calma aí, gente. Aqui, ó. Ryoque. Este livro, que é o Homem que Calculava, do Malba Tarran. Ele, tipo assim, eu tava mostrando pro pessoal. Ele é assim, ó. Calma aí. Já ia falar. Faz ele mais picado. Fica lindo. Sim, eu amo cabelo desfiado. Amo, amo, amo com todas as minhas forças. Pode ser em homem, pode ser em mulher. É muito lindo, véi. Os cabelos onduladinhos, assim, ó. Muito, muito charmoso. Não fica aquele cabelo lambido. Quer ver, ó. Olha aqui o livro. Deixa eu achar aqui uma página legal pra te mostrar. Esse livro aqui eu peguei na escola, véi. Eu acho que a pessoa que falou pra me cortar é lá da escola. Eu não sei. Se não for... Mas é tipo assim, é o homem que tem um bocado de cálculo no livro. Você alisa seu cabelo nem... Não, é natural. Esse aqui é natural. Assim é natural. Mas eu... Aliso. De vez em quando, quando eu vou arrumar. Olha. Tipo assim, ele tem um bocado de nome. Ele tem um bocado de número. Aí ele vai mostrando um bocado de conta. Aqui, ó. E vai explicando. Tipo, o cara desafia ele um bocado de coisa. E tipo, a história é bem desafiadora. Tem um bocado, véi. Porque eu não tô achando as páginas certas. Tem dos mais fáceis até os mais difíceis. Aí você acaba prestando atenção. Se você gostar de ler. Você acaba prestando atenção. Porque é o livro de matemática. Você gosta de ler. Então, junta as duas coisas. Dá pra entender tudo. Oi, fininho. É... Wender. Acho que é assim que fala. Obrigada por eu seguir. Oi. Oi, mãezinha de mãe. Oi, neném. Ui. Vai pra gaiola, vai. Vai. Vai pra gaiola. Vai. Vamos lá, mãe. Eu tô deixando o meu crescer pra fazer esse coste. Porém, o meu cabelo é um cachado. Então, eu aliso ele. Ah, você alisa. Mas você alisa porque, tipo, você quer fazer o corte de cabelo liso? Ou você alisa porque você se sente melhor com ele liso? Tipo assim, o meu cabelo, ele já foi bem mais ondulado do que isso aqui, ó. Já foi bem mais ondulado. Só que eu fui cuidando. Aí, ele ficou assim. 15 mil curtidas. Deixa eu me indigar. 15 mil curtidas, gente. Porque, tipo assim, é... Tipo assim, Ryuky, se você gostar do seu cabelo cacheado e você alisa por causa do corte, dava pra você fazer o corte do cabelo cacheado, entendeu? Porque eu me sinto melhor com ele liso e porque eu quero o corte. Mas, sei lá, fica muito boi lambeu. Alguma dica? É isso que eu tô falando, é tipo... Fica parecendo que o boi lambeu, tá ligado? Olha. É... Meu cabelo, ele ficava bastante liso assim. Dica que eu uso pro meu cabelo ficar assim, que aqui tá natural. Eu só lavei e deixei secar. É que eu não fiz mais nada. É hidratação. É você usar pra cabelo liso. Tipo assim, shampoo, condicionador, hidratação. Tudo pra cabelo liso. Mas não usa tudo de uma vez. Porque senão o seu cabelo vai quebrar muito rápido. Entendeu? Aí fica feio. Fica mais feio do que bonito. Então você vai mudando quando você for lavar. E compra hidratação pra cabelo liso. Aí ele vai se apegando aos produtos. E aí vai chegar uma hora que ele vai ficando bonitinho. E continua alisando. Não para de alisar. Você alisa em casa ou você alisa no salão? Porque se você alisar no salão, você passa progressiva no cabelo. E usa os produtos pra cabelo liso. Foi o que eu fiz. É bom, véi. Ah, eu tô guardando livro. Pera aí. Tô desamassando. Porque eu amassei ele sem querer. No salão, então. Aí você passa progressiva. Que ele vai quebrando os cachos. Só que toda vez que a raiz crescer, você vai ter que... Aqui, ó. Quer ver? Pera aí. Aqui, ó. As raízes, como é que fica? Ela fica assim, ó. Meio onduladinha, tá vendo? Aí você passa só de novo. Mas enfim, espero que você consiga deixar o seu cabelo do jeito que você quer. Na foto de perfil é você? Porque se for você, você é bonito. Não parece tanto, tipo, que aqueles cabelos que o boi lambeu, sabe? Pelo menos pela foto não. Tá bonito. Beber água. Vai beber água, gente. Fica sem beber água, não. Já tive o cabelo grande cacheado. Tô fazendo o gym. A meta é meter o shape com o cabelo grande. Sim, sou eu. Fazer a academia é bom, velho. Eu faço... Eu faço o vôlei. Aí, tipo, eu não... Não preciso fazer a academia, tipo, sem forçar, o braço já tá... Aí eu não preciso. Mas eu tô querendo fazer também. É massa. Manter o shape. Sim, também jogo vôlei. Amo. Tá vendo, cara? Vôlei deixa o físico muito da hora. É muito bom jogar. Oi, Igor. Tudo bom? Oi, Indira. Live bugou de novo, só que eu não quero encerrar. Sou líbero e levantador. E você? Caralho! Eu sou líbero e atacante. Levantador, às vezes. Tipo, quando falta, aí eu fico de levante. Mas eu sou líbero e... E ataque. Acho que quase todo jogador de vôlei gosta de ser líbero, velho. Porque você se move. Você não fica parado. Agora de ponta aqui fica mais parado, porque a bola quase não vai. O alicate não tá aqui. Tô gripando. 15 mil curtidas. Sou mais levantador, porque todo atacante bem precisa de um levantador. De um... De um levantador bom. Não adianta. Isso aí. Não adianta o levantador ser ruim e você é bom, exato. Meu levante também é muito bom, velho. Tipo assim, você sabe quando o seu levante é bom quando você faz, tipo, isso daqui na bola. Tipo, a bola vem e você faz... Olha aí a mão de levante. Já fica na posição. Aí, tipo, quando você faz assim, pá, e a bola vai parecendo que ela não é nada, que ela não tem peso nenhum. É aí que você sabe quando o seu levante tá bom. Eu faço direto. Às vezes, quando eu tô de líbero e o povo faz... Tipo assim, a bola vem pra mim, ao invés de eu fazer a manchete, eu faço assim. Só pra fazer o levante, né? Que a gente pode fazer isso. A única coisa que a gente não pode fazer é atacar. Mas, fazer assim com a mão, em outros casos, a gente pode... Aí eu aproveito e faço. Tipo, direito, esquerdo, frente... Olha... A maioria, eu acho que sabe, véi. Só não sei direito. Porque como o povo lá, a gente só chega e treina pra camp, a gente não se preocupa pelo resto. É, não sei. É isso que eu tô falando. Tipo... É, o povo lá, a gente treina mais pra campeonato e... no intervalo. Porque eu treino nos dois. Eu treino com o povo da minha escola, que é um time, e treino com... no estágio. Mas código de mão, não. Então, o povo lá não ensina, eles não gostam. Eles só chegam, jogam e já foi. Já ouvi falar desses códigos de mão, o povo lá fala. Tem um muslá que sabe. Eu fico sem entender nada. Mas tem um muslá que sabe. Oi, filho. Tá me cutucando. Vem aqui, mamãe. 16 mil curtidas. Vem, o... Como é que fala? É porque eu não sei falar o nome dele, mas ele tá curtindo a live... Nossa, meu óculos. Ele tá curtindo a live já faz um bom tempão. A gente faz jogada ensaiada, tipo, eu que sou levantador, quando eu tô pra levantar a bola, vem meus três... TikTok não deixa escrever o resto, né? Vai, mãe. Três amigos de trás pra frente para atacar. E os que ficam. Onde ele vai jogar? Em qual dos três? É tipo o corte, né? Você faz o corte? Ui, meu Deus. Vai. Nossa, eu fiz live. Eu nem sei quantas pessoas entraram aqui. Deixa eu dar uma olhada. Aqui, ó. Mil. Umas mil pessoas entrou hoje. Tá bom. Foi bom prosiar com o povo. Só nós conversando, sim? O outro tá curtindo, você tá conversando. Enfim, eu também vou ter que sair, porque o meu celular tá 21%. Mas obrigada a quem ficou até aqui e por terem interagido comigo. Depois eu faço outra live. Quem seguiu também, obrigada. Isso ajuda demais. Tchau pra vocês. Tchau, Rioque. E é nóis, cara. Tchau, Rioque. Amém.